Bora, meu filho, comprar pão? Ah, bora. Já fez quantos dólares aí? Pai, não tinha dólar nenhum, você acredita? Puta que pariu, olha lá. Se não tiveram duas operações já. Conta zerada. Mas por que conta zerada, Daniel? Porque pediu o saque. Porque a gente pediu o saque, exatamente. A gente faz depósito todo dia e já já a gente vai fazer um depósito aqui e operar. Se tivesse aqui saldo, eu já tinha que pagar o pão, tá? Eu já fiz a... Galera, no vídeo de hoje eu vou atender o pedido de muita gente que me pediu pra fazer um vlog do meu dia a dia, tá? Olha só como que é o teu dia a dia. Então, eu vou gravar pra vocês hoje tudo. O que eu faço, quando eu acabo de operar, quando eu bato a meta, o meu dia a dia. Enfim, eu vou levar vocês comigo. Mas agora, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Ele vai responder pra você. André, o que a gente vai fazer agora? Comprar pão. Então, bora lá comprar pão. Detalhe, galera, eu nem como pão, né, velho, direito, assim. Mas quando ele tá aqui, tem que comprar pão todo dia, senão ele não trabalha. É verdade. Não edita... Não tem mais, né? Hã? Eu falei com ele bem assim, Daniel, tem que editar vídeo. Ele falou, pô, mano, eu tô... Não sei se eu vou ir, não. Eu falei, Daniel, eu comprei uma misteira pra gente fazer o pão. Ele não fez todo dia, ele falou, tô aí em cinco segundos, eu tô aí. Aqui, vamos mostrar a misteirinha que a gente comprou, né, Daniel? Aqui, ó. Essa misteirinha aqui, ele inaugurou ainda. Vai inaugurar agora, né, Daniel? É. Vamos lá comprar o pão. Eu não gostei de mim, mano. Né, velho? Dá um tchau pra galera aí. A galera gosta de você, tá dando um fachurrasco. Ele solta piadinho, né? Ah, aqui começa a casa, não fica velho, nunca. Meu pai tem vergonha das câmeras, galera. Vamos lá comprar o pão. Eita, pô. É lugar de passar para a escola? É. Salão, que... Quer exigir de uma... Só pão, filho. Não, não, não. Pega lá. Mais caldo. Mais caldo. A gente vai descontar hoje no solo. Trabalhar dobrado hoje, viu? Vai recuperar. Eu não quero! Aí, galera, ó. Depois vocês falam que eu exagero. Olha isso aqui, mano. Só de salame. É, ó. Esse aqui é meu sózinho. Meu Deus do céu, gente. Tem que trabalhar dobrado pra sustentar isso aí. Porque todo dia é isso aí. O cara come muito pão, né? O cara come muito pão, né? Não chega a ficar feliz. Olha. Dez pão, velho. Olha o brilhante aqui, ó. Não tem ideia. Aí você fala, dá pro café da manhã, né? Ah, não é bom. Dá pro café da manhã, rapaz. Já tem que ser mais bem. Testar a mistura é agora, rapaz. Oi. 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 Obrigado. Bom, chegou, gente Vamos comer pão agora Bom, galera, já cheguei em casa Vou operar ao vivo com os alunos agora Vou mandar o link pra eles lá no grupo Porque hoje é dia de sala E o menino ali tá atacando o pão Esse aqui é só o início, né, Daniel? Tem muito mais depois Enfim, galera, bora começar a sala Com os alunos Bora começar a operar E eu vou gravar tudo pra vocês O meu operacional Então, bora lá Galera, o negócio é o seguinte Eu dei uma parada nas operações aqui agora Porque eu vou na academia E eu vou levar vocês comigo, tá bom? Porque a gente tá gravando dia a dia Então eu vou levar vocês pra todo lugar que eu for hoje E... pessoal Vou mostrar aqui pra vocês o resultado por enquanto Como é que tá Vamos lá Ó, galera, eu comecei... Não sei se vocês estão conseguindo ver daí Mas eu comecei aqui, ó No dia 29, tá? Esse aqui foi dia... Foi dia 28 Dia 28 eu acertei duas mãos no Soros Depois acertei essa daqui, né? Eu vendi a operação O resultado de ontem, no caso Eu postei no meu histórico Se você não me segue, me segue lá É Thalisson Anderline Trader Beleza? E tá aqui o resultado de hoje, ó Dia 29 Comecei com uma derrota de 100 dólares Aí depois acertei essa daqui, ó De... 100 dólares Acertei não, aliás Eu vendi a operação, né? A Doki me deu 3 dólares de lucro aqui Eu vendi porque tava me oferecendo risco E agora acertei uma aqui no Euroaudi Me deu 90 dólares de lucro Beleza, pessoal? Então, eu comecei com 200 dólares E tô aqui com 194 Aí eu vou achar alguma operação boa Pra eu jogar tudo Que é a segunda mão de Soros, beleza? Aí eu acertando Eu vou lucrar em torno de 600 reais Vou colocar no meu Instagram aqui Pra vocês terem vendo aqui, ó Instagram Pra quem não assistiu, galera Tem que assistir meus stories, mano Conectar aqui Deixa eu conectar aqui e já já eu volto Pronto, galera Tô conectando aqui Pedi o código de autenticação Porque eu coloco a autenticação de dois fatores na minha conta Pra evitar hackear, né? Mas enfim Vou colocar aqui o código aqui Pronto, pessoal Coloquei aqui E olha só Esse aqui é meu Instagram, tá? Pra quem não me segue Tá aí, ó É Thalisson Underline Trader Beleza? Vou abrir aqui os stories Se a internet me ajudar Me ajudem, internet Não Esse aqui é meu Instagram, tá? Vamos ver meus stories aqui, ó Só pra mostrar pra vocês aqui Esse aqui foi meu pai Caminando churrasco ontem E tal Aqui, galera, ó Eu entrei Vocês podem ver aí, ó Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mano Mas eu entrei aqui com 103 dólares e me deu 90 dólares de lucro A banquinha tava zerada E aí Acertei aqui E foi pra 194 dólares, beleza? E eu ainda expliquei por que que eu fiz essa operação, tá? Eu expliquei Então se você não me segue, pessoal Corre lá e me segue Então agora vamos pra academia E um pouco mais tarde Se der outra oportunidade Eu volto Entro e gravo pra mostrar pra vocês Beleza? Então, bora lá Só liguei a câmera aqui mesmo Pra mostrar minha camisa Segue o plano e... Tomei aí Bora Vai atrapalhar meu vlog mesmo aí? Bora Tchau, obrigado Bora, ô Come pão Olha lá Come pão É refrigerante Tô fudido Mano, que calor, velho Cara, tá calor demais Cê tá doido Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra... Até o AG lá Deixa eu ver Pessoa que eu me zoando O carro não sai da reserva lá Mas é porque eu só ando aqui dentro Eu ando pouco com o carro, mano Então não vou encher o tanque pra... Cala a boca, burro Não vou encher o tanque pro carro andar Um pouquinho e parar, entendeu? Aí eu boto um pouquinho, pouquinho Ô, Roma, tá na reserva, Roma Ah, ladrão, homem Chegamos Ok, obrigado Bora Bora Tá saindo da jaula, morro Aqui é bodybuilder Eu sou raio de cor Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Eu cheguei no limite Galera, treino finalizado Malhei com esse frango aqui Ai, o braço não vai, velho Isso é uma bichona Depois a gente malhou o peito Aí o braço não vai, né? Fica travadão o braço É foda Mas é isso, galera A gente vai pra casa agora Ver se o mercado vai dar Mais uma oportunidade pra gente Porque por enquanto eu tô no... Eu tô no 1x1, tá? Uma vitória e uma derrota Aí a segunda operação Eu vou entrar com o soro Se der a oportunidade Aí a gente vai ver Se eu vou bater meu stop loss De 800 reais Ou eu vou bater a minha meta De 600 reais De lucro Beleza, galera? Então, vou nessa Daqui a pouquinho eu volto com vocês Alguns centímetros depois Não, eu vou entrar Eu vou entrar nessa bodega Alguns momentos depois Dúvida cruel Entra ou não entra? Pera, eu não entendi esse final RSI tá pra cima Estou caixa que vai assim Mano, eu vou entrar Você entrar ali? Não Quero ouvir opiniões Dois topos aqui Vou entrar pra 5 minutos Ele só não pode romper Vão pelo menos esperar E dar uma esticadinha Pra gente pegar ela aqui Por mais que ele confirmou Mas eu não tô tão contente Pra jogar 114 dólares Não Não, eu também acho que ele não rompe RONTA ou não rompe? Cara, eu acho que eu vou vender aqui mesmo É o decoro Tipo, ele subiu um pouquinho Tá ligado? Eu vendo Já avisei que vai dar merda isso Aqui é o leão de como Estopar a banca Não espere A oportunidade Faça a oportunidade Mude no pote Olha só, velho Vai ou não vai? Mano, agora é você Demorou Então Quem romper Esse bicho não vai romper não Não vai romper não Então é nóis Eu pago o pão De novo Se der ao meio Vai Estica Acredito, velho Vai romper logo agora Tem tanta vela pra você romper Depois Ah, relaxa Só tem mais um minuto pra voltar Você falou o que, irmão? Não, falei que vai voltar Catacroma isso da semana Volta, volta, vai Não queremos estopar Volta pra ir nos dar ruim Pera aí, não entendi esse final Aí, ela voltou pra resistência Fala, não vai te ouvir Fica aí, mais 30 segundinhos Que é nossa O pão tá pago O café tá feito Vocês vão comer Eu já falo muito Perfeito Não tô doido É Primeira vez Quero Amigo Amigo Fica aí Opa Fica aí Só mais 10 segundinhos Meu Deus do céu Não vai dar Fica aí Tchau Vai dar um infarto Um infarto Segura, segura Ah, não acredito Ah, não acredito, velho Meu Deus Bem feito Bem feito Cara, olha isso, velho Eu paro de churrasco hoje Não, eu também acho que ele não rompe Chama a polícia Por favor, chama a polícia Chegou um cara que mais tem dinheiro Aqui do Santos Galera, fui estopado hoje Beleza Mano, que sacanagem Eu tava ganhando a entrada o tempo todo, velho Olha só No último segundo Mano, isso aqui me dá muita raiva quando acontece, velho Aí, pessoal O dia começou assim, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ontem eu fechei no índio Então vou mostrar pra vocês E no dia de hoje eu comecei aqui, ó No dia 29 Perdi 100 dólares Depois vendi essa operação aqui Depois entrei e deu in E entrei na segunda mão dos soros Que era pra dar win, tá? Só que ele foi Deu essa sacanagem aí E acabei perdendo E fui estopado Desde 200 dólares Aí, tranquilo, galera Mas se eu acertar essa operação aqui Eu ia sair com 600 reais Positivo Vou mostrar pra vocês Vamos lá Clicar aqui na Qoption Vamos ver meu lucro de ontem E meu Stock de hoje Beleza, velho? Vamos lá Ó Aqui a gente mostra tudo, pessoal Win, ó História de trade Ontem Eu fechei aqui com 187 dólares de lucro E hoje eu fui estopado, mano Perdi esses 200 dólares No finalzinho Vocês viram que sacanagem, velho? Então Esse aqui é meu estopo Ah, tá, pessoal E ontem também eu esqueci de mostrar A minha operação aqui, ó Que eu entrei comigo Dólares ontem, tá? E fechou no win Beleza? Então ontem foram 180 e poucos dólares Que eu postei nos stories aí Mais 864 dólares Então só ontem eu fiz Mais ou menos uns Mil dólares de lucro Isso aí dá uns 4 mil reais mais ou menos Conta real Tchau Tchau